Fala meus amigos torcedores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos e esse é o canal CarFootball. Se liga que nesse vídeo eu vou passar para vocês classificação atualizada pela sétima rodada do campeonato Mar... Mar não, Paráense 2022 e fica até o final que vai valer a pena. Já vou passar para vocês os próximos jogos da oitava rodada. Classificação atualizada pela sétima rodada e os próximos jogos da oitava rodada do Paráense 2022. Então, bora para a classificação. No grupo A, em primeiro, Paysandu com 14,6 jogos. Em segundo, Água de Marambá com 11,7 jogos. Em terceiro, Paragominas com 5,6 jogos. Em quarto, Amazônia com 4,7 jogos. No grupo A. No grupo B, em primeiro, Tabajos com 8,7 jogos. Em segundo, Tunaluso com também 8,7 jogos. Em terceiro, Bragantino com 7,7 jogos. Em quarto, Itupiranga com 6,6 jogos. Beleza? No grupo B. No grupo C, em primeiro, Remo. Que está remando direitinho e está aí na primeira posição. Com 13,7 jogos. Em segundo, Kaitê com também 13,7 jogos. Em terceiro, Independente com 11,6 jogos. E em quarto, Castanhal com 10 pontos e 7 jogos. Lembrando que se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição e garanto que você não vai se arrepender. Se liga! Quer um salve? Fala aí, Carlão. Deixa um salve para mim. Fala-se, Dani, de onde que você é, seu nome. E no próximo vídeo do Campeonato Paraense, estarei mandando um salve para você. Show! Então, fica agora com os próximos jogos da oitava rodada do Campeonato Paraense 2022. No primeiro confronto aqui, a gente tem aqui Paragominas e Tabajos. Próximo salve, lembrando que todos os jogos da oitava rodada reta final do Paraense. Todos os jogos aqui são às 15h30 e todos são no próximo sábado, dia 26. Beleza? Primeiro confronto aqui, Paragominas e Tabajos. Segundo confronto, Bragantino e Independente. Terceiro confronto, Amazônia e Itupiranga. Quarto confronto, Tunaluso e Caetê. O quinto confronto é entre Castanhal e Paysandú. E o sexto confronto é entre Remo e Água de Marambá. Beleza? Lembrando também que se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição e garanto que você não vai se arrepender. Se liga, não perde o foco. Reta final do Paraense 2022. Deixa teu like que é muito importante, quer um salve? Fala, Carlão, deixa um salve aí pra mim. No próximo vídeo estarei mandando um salve pra você. Próximo vídeo do Campeonato Paraense. Beleza? Valeu, fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!